Hoje não era nem para mim estar aqui na roça, era para mim estar em casa comemorando aqui. Palmeiras, meu timão aqui campeão, se eu pudesse falar com o Rony, eu ia pedir uma camisa dele autografada do Palmeiras, que eu sou palmeirense, desde quando eu nasci eu sou palmeirense e vou morrer palmeirense. Rony, se esse vídeo chegar até tu, manda uma camisa para mim, meu nome é Jacileia, eu moro no interior de Baião. Eu queria uma camisa autografada do Palmeiras, eu sou palmeirense até debaixo d'água. Olha aqui meu trabalho, eu moro no interior aqui, mandioca aqui. Se eu pudesse, eu ia mandar um pouco dessa farinha para ti aqui, a farinha que nós vamos torrar. Somos campeão, tricampeão.